3ND Notícias de volta para falar dos impactos que as chuvas fortes provocaram em sombrio no sul do estado. Ontem mostramos ao vivo que esses impactos acabaram provocando inclusive muitos estragos no hospital Dom Joaquim. A situação foi tão grave, né, Vinícius Siglitz, que a unidade de saúde vai ficar fechada pelos próximos 45 dias. O Siglitz tem mais informações para a gente. Fala, Vinícius, muito boa noite para você. Boa noite a você, Márcia. Boa noite a todos ligados no Indê Notícias. Para você ter noção da gravidade do fechamento do hospital de forma temporária, isso é o que é importante ressaltar, 80 anos de história o hospital nunca havia fechado. É a primeira vez em 80 anos que o hospital Dom Joaquim de Sombrio vai ficar fechado. Lembrando que a instituição é administrada pelo Instituto Maria Schmidt, também conhecido como IMAS, aqui na região sul de Santa Catarina, e o hospital sofreu danos na parte elétrica, sofreu parte do telhado também com alguns danos, e ainda só na parte de respiradores tem um dano de 1 milhão e meio de reais. Como solução, o que vai ser feito na cidade de Sombrio? A administração da cidade, junto com o Instituto Maria Schmidt, que faz essa gestão da unidade, decidiram o quê? Vai ter, de certa forma, um ambulatório nos próximos 45 dias, enquanto é feita a reforma do hospital. Só que para quem precisar de atendimento, que está em uma situação mais grave, aí não vai poder ser atendido na cidade. Vai ter que ser encaminhado à cidade de Araranguá, que é onde fica o nosso hospital regional, aqui no extremo sul de Santa Catarina. Então, pacientes que estão nos estados mais graves de Sombrio serão encaminhados para Araranguá. Essa é uma das formas de solução que o hospital e a cidade encontraram. Lembro que ontem falamos, inclusive, que os impactos foram tão fortes, que estão sendo considerados piores do que na época do furacão Catarina. Assunto gravíssimo. Vamos dar completamente de assunto, vamos falar de trânsito, pela 17ª vez, só esse ano, a Serra da Rocinha vai ser interditada de novo. Por quê? Explica os detalhes para a gente. Detonação de rochas mais uma vez. Aqui na redação em Criciúma, nós temos até no nosso quadro já o número de interdições da Serra da Rocinha. E como você bem disse, Márcia, a 17ª vez e dessa vez para a detonação de rochas. Começou hoje e vai até sexta-feira, durante até a tarde, né? Lembrando que nós, inclusive, temos um material preparado pelo nosso pessoal da edição, que acabou colocando para o nosso telespectador, para entender um pouco mais do calendário. Ou seja, estava interditada nessa terça-feira, está interditada na quarta-feira, na quinta-feira não é diferente, continua com a interdição. E aí, na sexta-feira, pela manhã, está fechada, já que vai ter que ser feita a limpeza da pista. E é liberado só na parte da tarde, subida às 18h e a descida às 18h30. E até já avisando o telespectador, ou seja, precisa utilizar esse trânsito que acontece entre São José dos Ausentes e Timber do Sul, ou Timber do Sul e Santa Catarina, a São José dos Ausentes, você tem só sexta-feira, porque no final de semana é sempre também fechado, é sempre interditado. Então, o único meio que vai poder usar a BR-285 aqui no sul do estado é na sexta-feira à tarde. Márcia? Tá aí, Vinícius Siglitz trazendo informação de serviço importante para a gente. Obrigada pelas informações, boa noite, bom trabalho aí para você.